Eu vejo que as ideias libertárias estão cada vez sendo mais discutidas no Brasil, né? Antigamente a gente não tinha... Você falava que gostava de alguma coisa menos Estado, você já era fascista. É, eu entrei no movimento tem uns seis anos. Eu conheço gente que tá, tipo, há 20 anos no movimento, assim. Tipo, eu... Ou que nem o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual lá no Rio Grande do Sul. Mano, ele começou a militância liberal dele quando a popularidade do Lula era, tipo, 90%, bicho. Caralho. É ter sido bem difícil pra ele, né? O cara é guerreiro, o cara é guerreiro. Eu também conheci uma vez o cara que era o presidente do Instituto Mises Cuba. Caralho! Eu nem sabia que existia essa porra. Existia e eles têm, tipo, uma biblioteca... Existia? Existia, existe ainda. Eles tinham, tipo, uma biblioteca clandestina em que os livros eram separados e guardados em casa das pessoas diferentes. Tipo, ah, eu quero um livro. Ah, tá na casa do cara. Aí você pega lá e devolve em outro lugar pra, tipo... Se aprenderem parte dos livros, eles não pegam tudo, entendeu? O negócio falta pra caralho. Mas o cara, obviamente, teve que fugir de Cuba. Ele tava, acho que em Salvador, que eu não conheci ele. Que doideira. Caralho! E cubano, esse cara? Cubano, sim. E, cara, foi muito legal. Porque, assim, era uma palestra que eu tava dando junto com a Priscila Chamas, que tava candidato, acho que é deputada federal na época e tudo mais. E daí chegou o cara, eu olhei, assim... Ah, esse cara é diferente. Alguém falou, não, aquele é o... Puta, eu não lembro dele. Não lembro o nome dele agora, mas... Eu lembro que eu tinha visto uma notícia dois meses atrás que ele tinha que ter fugido de Cuba ou alguma coisa assim. E eu falaram, não, é ele. Eu falei, caralho, eu achei que ele tava morto. Aí eu parei, fui lá e fui cumprimentar ele e tal. Aí eu acho que a gente começou a palestra e eu falei, gente, olha, eu ia palestrar aqui pra vocês e tal, mas, assim, foda-se tudo que eu acho. Quem vai palestrar é esse cara aqui, que ele é presidente do Instituto Mises Cuba. Então, foda-se tudo que eu acho, ele vai palestrar, tá? Falou. E todo mundo ficou, tipo, hã? Que? Aí ele começou a contar, todo mundo ficou foda pra caralho, que ela levou salva de palma. E ele fala português? Não, ele tava falando espanhol calminho. Calminho, entendi. E todo mundo ficou, tipo, sabe quando você dá aquela focada no cara falando espanhol calminho? Algumas coisas você vai entender. Não, você vai entender tudo. Algumas coisas você deduz ali e tudo mais, mas beleza, foi massa pra caralho. Que da hora, mano. Interessante. E o que ele falava? O que ele falava sobre Cuba? Cara, ele tava contando como que era estar lá, porque, tipo, ele contou as desgraças de Cuba, né? Mas ele tava contando, tipo, como que é ter um instituto lá, como que é, tipo, que eles receberam os livros clandestinamente, como é que eles contrabandearam os livros, que eles tinham essa biblioteca descentralizada, e como é que era, tipo, ah, ele queria ir pra outra cidade, espalhar as ideias, tipo, encontrar uma pessoa, mas tinha que pedir autorização do governo pra ir pra outra cidade. E daí ele foi clandestina e pegaram a notícia de deportar. Porque, sim, você precisa ter autorização pra migração interna. Sério? Sim. Bem-vindo a uma ditadura. Cara, que loucura. Você não é livre. Ok? Não pode ir ali. Que loucura. Caralho. O pessoal defende. O pessoal defende. Bom, eu não. Tem gente que pra defender aí. Lembra da vacina cubana pro Covid? Ah, caralho.